Bastidores da Arquibancada. Se inscreva no canal que é a voz do torcedor do Botafogo. Fala, caros bastidores. Bem-vindos ao canal Bastidores da Arquibancada. Pra vocês aí que se ligam no nosso canal, clica aqui, dá uma moral, se inscreve aqui nos bastidores, aperta o botãozinho vermelho, você já vai participar aqui dos bastidores. Liga aí o sininho pra receber todos os nossos vídeos, todo o nosso conteúdo. Galera, falar um pouquinho aí sobre o jogo de ontem, né? Botafogo 2, Ipiranga 0. Jogo que aconteceu lá em Erechim. Primeiro jogo da Copa do Brasil. Botafogo decide em casa. Abriu uma vantagem muito boa. Eu quero falar um pouquinho sobre essa partida. Na minha opinião, o Botafogo teve alguma evolução, se é que a gente pode avaliar dessa forma. Pelo menos eu vejo dessa forma com alguns jogadores. Taticamente, a equipe continua um pouco amarrada e, tecnicamente, alguns jogadores mostraram alguma certa evolução. Primeiro jogador que a gente pode falar aí, o craque do Botafogo, o Lucas Perri. Grande contratação do Botafogo. Vem salvando aí o cargo do Luiz Castro. Um jogador que a cada jogo vem conquistando a torcida do Botafogo com grandes defesas. Inclusive, ontem na partida fez algumas intervenções que impediram ali que o Ipiranga abrisse o placar. O Lucas Perri é muito bem na partida. O Di Plácido, nosso lateral direita, eu acho que ele está um pouquinho espaçado, um pouquinho isolado. Falta uma certa cobertura ali para o Di Plácido. Eu vejo ele jogando um pouco sem cobertura, mas com vontade vai na linha de fundo. Tem lá as suas deficiências. Não é um jogador brilhante, mas ali está cumprindo a função. Porém, eu acho que falta uma cobertura melhor em cima dele. A zaga, ontem, não causou muito susto. Eu acho que a escalação do Botafogo, o Luiz Castro, ele colocou ali o que o Botafogo tem de melhor. Tirando a questão do Luiz Henrique, para mim o Vitor Sá é melhor que o Luiz Henrique. E o Lucas Fernandes que não pode ficar fora desse time. Mas eu entendo que o Luiz Castro quis dar uma cobertura maior ali para a equipe, colocando o Marlon Freitas. Que é um jogador ali mais de contenção. A equipe fica mais fechadinha ali. Eu acho que ele quis procurar isso. O Eduardo, muito bem na partida. Vem fazendo gols importantes para o Botafogo. É um jogador sempre com bom destaque. Eu queria destacar na partida o Junior Santos. Que é um jogador limitado. Joga até ali de cabeça baixa. Parece até um... Fazendo uma comparação de forma bem humorada. Ele parece um cavalo. Ele joga de cabeça baixa. É um jogador que não tem bola perdida. E é raçudo. E essa raça que falta ao time do Botafogo. Falta mais Junior Santos para o Botafogo. Que queiram vencer a partida. Você vê que o Junior Santos perdeu ali dois gols. Exatamente pelas suas deficiências técnicas também. Mas é um jogador que aparece no jogo. É um jogador que dá ali opção do passo. E é por isso que ele estava ali na cara do gol. Perdeu os gols. Deu o passo também para o gol do Eduardo. Portanto o Junior Santos... A volta do Junior Santos está fazendo bem aí ao Botafogo. O Sauer. Ele entrou no lugar do Sauer. O Sauer. Mais uma partida boa do Sauer. Jogador que vem sendo aí recuperado. Isso é bom. Porque cria ali opção no elenco do Botafogo. E quando a gente recuperar o Lucas Fernandes. Que eu acho que ele ainda pode crescer um pouco esse futebol. Vai ter uma vaguinha para ele aí no meio de campo. Acho que o Botafogo tende a evoluir. Tinho que o Soares um pouco apagado na partida de ontem. Mas sempre voluntarioso ali. Sempre faz uma proteção legal. Gostei também do Danilo Barbosa. Quando entra tem uma boa bola longa. Tem uma boa presença ali na meiuca do Botafogo. Um jogador que eu estou de olho nele. Eu vejo uma evolução ali no Danilo Barbosa. O torcedor do Botafogo cantou Fica Luiz Castro. Acho que mais por uma ironia. Mas a bem da verdade é que o Luiz Castro tem bastante sorte. Sorte essa que acompanhou o Botafogo na partida de ontem. Sétimo jogo que o Botafogo não perde. Contra adversários de menor potencial. Adversários bem mais fracos que o Botafogo. Mas o Ipiranga era um time que não perdia há nove meses dentro da sua casa. Um time que deu trabalho para o Grêmio. É um time que não é um time bobo. E o Botafogo venceu. Tem jogos que às vezes mesmo você jogando mal vale a vitória. Então assim a gente tem que olhar também por esse lado. Da partida de ontem, o Botafogo não jogou de forma brilhante. Mas venceu o jogo. Um jogo importante na Copa do Brasil. Encaminhou ali a sua classificação. Se fizer um jogo parecido no estádio Newton Santos diante da sua torcida. É bem provável que vá se classificar na Copa do Brasil. Vai colocar dinheiro da premiação no bolso. E vai avançar de fase. Valeu galera, senta o dedo no like aí. Um abraço a todos. Fogo neles.